Bom dia a todos aí pessoal, mais uma vez a gente está aqui visitando a casa do amigo Edson, mais um preservador da raça, aqui em Vila de Simos, e a gente vai apresentar os gatos dele aqui. Bora lá! Esse que é o galo aí, saiu. Esse aqui é da raça do meu amigo aí. Bibim? Bibim. Aí, fragão. Peça quanta? 3,5? Ah, deve estar uns 3,5 agora. Tem apresentação aí não? Não, não sei não. Esse aqui é frango aí. Esse aqui é frango aí. Bonitão, né? É frango, é frango. É frango, não dá, não dá. Esse aqui é o frango que eu fiz. Esse aqui de baixo? Sim. É bela. Frango também? Bola. Ou já tem apresentação? É frango também. Fez o quê? Os 3 quilos, né? Isso. Bola roxa. Barbuxa. E é baruxa também. Barraba. Faz um borrado de jama aí, ó. Borrado de navaja, né? Ainda é que um peixe é isso aí, né? É. Tá na mão. Tá. Tá. Esse aqui é grande. Esse também tem apresentação não. Tá mudando a formagem. Tem apresentação também não? Não. Isso é bonito, né? Fortes. 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 Fez a mão de 3.5 nesse galo. Isso aí é... Vixe pra lá um pouco, né? Isso aqui... Isso aqui é de novo. Foi de novo. Tá na muda também. Vixe vim. Tá vendendo tantos galassinhos. Esse aqui é do... Marcelo. Tá na muda também. Fez uns 3 quilos, né? 3 quilos. Tem duas aqui na tola. Exato. Tem duas, né? Tem. Olha. Olha. Vixe que eu na careca. São Paulo tem uma apresentação. Uma apresentação. É. Tem duas, né? Uma vitória e um empate. E um empate. E um empate. Foi uma derrota, né? Quando eu levantei no galo. Ah, sem levantar. Foi. Que raça é isso aqui? Não sei não. Foi isso aí. Isso aí já foi de uma raça que foi da Pujuca. A genérica dele, né? Da Pujuca. É. Muito bonito pra ele, né? Mais 3 quilos também. E aquilo ali? Tem 200 pra pensar. Olha. Muito obrigado. Só mostre só. Isso aqui também é da raça do meu amigo Pinhaí também. É frango? É frango. Não tem apresentação não. Tem. 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 Uma apresentação. Uma apresentação. Uma apresentação. Uma apresentação. Um. 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 Vem ver esse esfolho aqui, ela pequena, repara. Aí deu fim. Vamos olhar o outro bicho aqui, ó. Aqui tá um gaiete aqui, viu? Pizarada... Isso aqui é tudo cruza já. Isso aqui é fio com galo preto que veio de... Babá. Não de... Fá. Fá não. Foi de... Gravata. Gravata. É. E esses ali, os pretos... Esses pretos aqui é tudo... Ah, esses aqui é que são fitos de fá. É. Esses aqui. É frangote já, né? Agora, mostra essa galinha aí que eu achei bem interessante. Essa aqui tá sem ovo. Essa do meio. Mostra ali. Essa aqui... Essa aqui ela tá sem ovo. De quantos horas ela tá deitada? Tá com preço 24. E tira esse? Tira tudo. Tira tudo. Tira tudo. Essa aqui também tá com... Contaminhadinha, ó. A mais pouca que tá é essa aqui que tá com... Deve ter uns 10 ovo. Ah, essa tem 24. Aquela tem uns 20. Essa tá com 10. É. Essa aqui tá com 10. É. 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 Na casa do amigo Ezra. É mais um criador e preservador da raça. E mais uma vez um abraço a todos aí do canal. Beleza? É. É. É.